Música Começa hoje a terceira escola de biodiesel promovido pela Fundação de Ciência e Tecnologia. E quem fala sobre esse assunto agora é o Luiz Antônio Mazini Fontoura, que é pesquisador da Cientec. É isso? É isso. Bom dia. Pesquisador, bom dia. Eu queria saber um pouco sobre esse curso. O que ele significa e por que ele é promovido hoje pelo Cientec? Certo. Essa é uma atividade que é promovida anualmente pela Cientec. Consiste de um conjunto de aulas teóricas, aulas práticas e palestras. E é destinado a estudantes de graduação de Química e Engenharia Química. E como é que é o processo de seleção? A gente faz a divulgação da escola, o pessoal manda e-mail. E à medida que os e-mails vão chegando, vão fazendo a listinha. E ele acontece quantas vezes ao ano? É uma vez por ano. A Cientec trabalha já há algum tempo na área de biocombustíveis, em particular com biodiesel. E essa é uma área que falta recursos humanos. Hoje o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz biodiesel no Brasil. E há poucas iniciativas de formação de recursos humanos e é nisso que a Cientec tenta contribuir. Qual é o percentual de biodiesel hoje acrescentado no diesel que está aí no mercado consumidor? Isso, se eu não me engano, desde 2010 é 5%. 5% do combustível que é comercializado contém biodiesel. E a adição do biodiesel no diesel tradicional, ele contribui aí para reduzir a poluição atmosférica? Contribui. Contribui para reduzir a emissão de gases que causam efeito estufa. Contribui para diminuir a possibilidade de chuva ácida. Isso só para falar algumas das vantagens. Agora, qual é a importância dessas escolas, da escola de biodiesel, o que acontece uma vez por ano aqui no estado? Essa é uma maneira da Cientec abrir as portas e trazer à comunidade, tentar mostrar um pouquinho daquilo que faz. E contribuir na formação de recursos humanos. E aí Obrigado.